Salve galera, Tom Games na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu quero compartilhar com vocês aí como colocar a tela do Super Nintendo ou de qualquer um dos outros consoles aí no tamanho 4x3, ou seja, quadradinha. Então nós vamos estar aqui, eu vou mostrar pra vocês que a tela do Super Nintendo, vou abrir o Aladdin aqui, está 16x9 e olha que a nossa tela do Aladdin está 16x9, completona aqui no nosso monitor, isso deixa a imagem esticada e atendendo a pedido de um inscrito, eu vou estar fazendo aqui o vídeo explicando como colocar em 4x3. Vamos voltar pra cá, nós vamos aqui no nosso controle, apertar Select Start, vai abrir o menu, se o menu seu não está completão assim, você pode estar vendo o outro vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição de como fazer o menu ficar completão assim, saindo do modo quiosque. Vamos aqui em opções de jogos, teoricamente aqui onde está formato de tela era pra dar certo, porém não dá, se você colocar 4x3 aí não funciona. Então o que você tem que fazer? Vai selecionando até aqui embaixo, configuração avançada por sistema, aperta o A, entra aí, vamos aqui no nosso Nintendo Super Nintendo, por exemplo, que é o que eu usei de exemplo aí do Aladdin, vamos apertar o A pra entrar nele. Abriu, aqui nós não vamos mexer em nada, a não ser aqui no formato de tela, tá vendo que está automático? Então nós vamos apertar o A e vamos colocar aqui ó, 4x3. Após selecionarmos 4x3 apertamos o A, aí apertamos B pra voltar, voltar e voltar e voltar. Ok, vamos abrir o nosso Aladdin novamente. E agora a nossa tela está 4x3, isso vale pra qualquer um dos sistemas aí instalados no Game Stick GD10. E agora nós podemos jogar normalmente aí com a tela 4x3 funcionando perfeitinho aí. E isso você tem que fazer por cada sistema, cada console, tá? Porque teoricamente era pra funcionar lá no menu principal, mas não funciona. Então eu vou dar um Select Start aqui, vou aqui em Close Content, vou sair. E essa é a forma que eu coloco a tela do jogo aí do nosso console, seja Super Nintendo, Arcade, Game Boy, qualquer outro que seja, no formato 4x3, ou seja, quadrado, né? Caso eu queira novamente voltar pra o que estava, Select Start, opções de jogos. Vou em Configuração Avançada do sistema, eu vou no console que eu mexi, entro nele, basta vir aqui em Formate Tela, colocar Automático e volta tudo ao normal. E eu vou estar dando uma dica bônus pra vocês aí, como que eu deixo a imagem do meu monitor aqui um pouco melhor. Vou apertar Select Start, Emuelec Settings, tá vendo isso aqui ó, modo de vídeo, 1080p 60Hz. Não coloca diferente disso aí, porque é problema, muitas pessoas têm feito 1080i ou outra configuração e tem ficado tela verde. Então não faça de forma diferente, é 1080p 60Hz e mais nada. Vou colocar dessa forma, já tá o meu aí, vou sair. E tem umas outras coisas aqui que dá pra você mexer também ó, opções de jogos, suavizar a imagem eu deixo no automático, Enable Bezels aí tá aí desligado. Você que não sabe o Enable Bezel o que que ele faz, ele coloca essa bordinha aí bonitinha do lado do game, tá? Pode usar ou pode não usar, tá bom? Então esse é o Enable Bezel habilitado. Fica dessa forma aí ó. O Enable Max Performance ligado. Aí a escala aí ó, inteiro, pixel perfeito está automático. Então eu deixo dessa forma o meu aqui. Eu estou usando uma TV Samsung 24 polegadas e é dessa forma que eu deixo ela. Então pessoal, essa é a dica que eu tinha pra hoje pra vocês aí. Espero que gostem do vídeo, é um vídeo bem simples. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. Até a próxima, fica na paz, tudo de bom, valeu! Tchau! 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 Tchau.